Olá pessoas! Tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje você vai aprender de uma forma rápida e fácil a recuperar fotos que foram apagadas ou formatadas direto da sua câmera ou mesmo apagadas ou formatadas do seu pendrive ou computador. Quer aprender como de um jeito rápido e fácil? Depois da vinheta! Muito bem, meu povo! O programa que eu vou utilizar aqui com vocês é o Recoverit, da Wondershare. Para você instalar o programa, aqui embaixo na descrição já tem o link diretão para você, que você vai cair nessa tela aqui. Basta clicar aqui no Download Grátis. Depois disso já vai ter aqui o aplicativo para fazer a instalação. A instalação é bem rapidinha. Você pode até customizar a instalação, mas ele já vai estar no idioma em português. Ele já reconhece o idioma do seu sistema operacional. Só clicar no Install e esperar um pouquinho. Uma vez instalado já vai ter aqui o botão do Start Now. Muito bem, uma vez instalado, está aqui a interface do programa. A interface do programa é extremamente simples e objetiva de utilizar. E já que estamos nessa objetividade, vamos aqui, já vamos pegar aqui a câmera e vamos fazer uma foto. Beleza, feita a foto, ela está aparecendo aqui. A fotometria, deixa eu ver aqui. Na verdade, o foco, né? Só que a foto está aqui na câmera, mas vamos formatar. Então eu vou botar aqui para fazer a formatação e pronto, já está aqui sem imagem. E agora, como é que eu faço para recuperar? Simples. Primeiro, desligar a câmera, né? Remover o cartão. Vou botar o cartão aqui no leitor de cartão e vou plugar. O aplicativo já está aberto e ele já vai reconhecer o cartão. Então já apareceu aqui, ó. O cartão é um cartão de 1GB e vou selecionar o cartão. Vou botar aqui para iniciar e ele já vai começar o scan. O interessante é que durante o processo de escaneamento, se ele achar já algum arquivo, já aparece aqui o caminho do arquivo e até os formatos de arquivo que ele achar. Porque ele pode achar qualquer tipo de arquivo, não somente fotos. Ele pode achar vídeos e qualquer outra coisa. Eu não precisaria terminar o processo de escaneamento. Eu poderia vir aqui, ó, no botãozinho de stop e parar ali mesmo. Ou até mesmo pausar. Como ele já achou a foto, eu vou aqui em JPEG. E aliás, um bom sinal é que aqui ele já te dá uma prévia da foto que ele encontrou. Vou dar até stop aqui. Ele vai falar, ó, o processo de escaneamento não poderá ser retomado. Tem certeza? Vou parar. Porque ele já achou a foto que eu queria. Bastaria marcar a foto e pronto. Mas uma coisa que eu ia falar com vocês. Essa pré-visualização é muito importante. Porque essa pré-visualização é que vai demonstrar se ele conseguiu achar pra valer o arquivo. Algumas coisinhas podem acontecer. Por exemplo aqui, a data de modificação do arquivo tá no dia 31 de dezembro de 1969. Eu acho que a T3Z ela não tem essa idade toda não. Mas é uma das características. O próprio nome do arquivo, ele tá aqui como 00001.jpg. Mas como a imagem tá aparecendo ali, já é um bom sinal. Um mau sinal seria durante a prévia simplesmente não aparecer a sua imagem. Aí é bem provável que você perdeu o arquivo de vez. Mas vamos tentar recuperar o arquivo aqui pra ver se a gente recupera ele de boa na lagoa. Então com o arquivo selecionado eu vou botar aqui pra recuperar. Ele até diz aqui que eu ainda posso recuperar 52.02 MB da versão gratuita. E que na verdade como a gente tá utilizando aqui a versão gratuita, na versão gratuita você tem direito a 100 MB de recuperação. Se interessando pela versão paga, que aí você pode consultar lá no site, aí você pode assinar os planos Pro ou então o Ultimate que aí você tem várias outras melhorias aí no programa. Mas vamos recuperar o arquivo aqui. Então uma vez selecionado eu vou botar pra recuperar. Ele vai perguntar aonde eu quero recuperar. Vou botar aqui na minha área de trabalho mesmo e vamos começar a recuperação e foi. Acabou. Ele já abre a pasta e tá aqui a imagem jpeg que tava dentro da câmera e que foi recuperada. Mas espera aí. Será que quando eu recupero um arquivo, será que esse arquivo não perde qualidade não? Vou demonstrar pra vocês que não, mas utilizando um outro tipo de recuperação e dessa vez vai ser no pendrive. Beleza, eu espentei meu pendrive aqui. É um pendrive de 1 GB, tá lá com o nome de Paçoca. E eu vou pegar esse arquivo aqui que ele tá na pasta original. Eu vou pegar esse arquivo lâmpada e vou enviar para o meu pendrive Paçoca. E agora que eu enviei esse arquivo lâmpada lá pro meu pendrive Paçoca, eu vou formatar meu pendrive. Então eu vou aqui em formatar e botar aqui pra iniciar a formatação. pra ele falar. Essa unidade tá em uso por outro programa que já é, no caso, o recovery de que ele já tá olhando o pendrive, já tá analisando o pendrive. Eu vou falar. Eu quero formatar assim mesmo. E tá lá. Deu formatação concluída, ou seja, o pendrive já tá completamente vazio. Aquele arquivo já não existe mais lá. Mas vamos aqui botar pra recuperar. Então seleciona a unidade, boto pra iniciar, ele começa o processo de scan. E agora é só esperar. Ó, ele já achou um arquivo jpeg. Esse arquivo jpeg é um gráfico que é justamente o arquivo que eu tava ali em tensão. Vai ver, ó, que ele já me dá uma prévia ali do arquivo. Significa que daqui mesmo eu já poderia parar o processo, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então parei o processo e já vou deixar ele marcado aqui e eu quero recuperar. Vou botar ali pra recuperar no mesmo local de antes. E uma coisa legal é que ele já deixa tudo organizado. Ele vai criando em pastas os arquivos que você vai recuperando. Então eu tenho essa pasta aqui. Nessa pasta eu tenho o arquivo e eu vou lá no original. Agora vamos ver se os arquivos realmente batem certinho. Vou começar com o arquivo original. Eu vou aqui em propriedades. Em propriedades ele diz que o tamanho em disco tem um total de 8.32 MB, totalizando 8.724.480 bytes. Tá na hora de ver o arquivo recuperado. Vamos ver se o Recovered consegue recuperar sem tirar a qualidade. Vamos lá em propriedades. Vamos botar lado a lado aqui. E aqui, ó, o arquivo tamanho em disco. Ele tem 8.32 MB, totalizando aí 8.724.480 bytes. É, meus amigos, o Recovered, ele passou no teste. Mas peraí, será que o Recovered, ele não tem nenhum ponto negativo? Vamos saber isso depois da vinheta. Muito bem, meu povo. É natural que qualquer tipo de aplicativo ele tenha algumas falhas, alguns problemas. Por exemplo, o Recovered, uma coisa que eu noto neles, mas com certeza eles vão acertar com o tempo, é o suporte para Linux. Mas por enquanto, ele tem suporte desde o Windows XP, que é um sistema que poucos usam ainda, mas eu gostava muito, até o Windows 10. Então ele vai ter suporte aí para as versões 32, 64 bits do Windows XP, Windows 7, Windows 8, ou Windows Vista, se é que alguém usava aquilo. Ele também vai ter suporte à versão Mac, mas ainda não tem o suporte para Linux. Mas a facilidade com que você tem de recuperar os arquivos, a interface gráfica dele, que é bem intuitiva, ajuda muito, ajuda bastante. Por isso que mais uma vez eu menciono, se você achou interessante o aplicativo, dá uma olhadinha ali no site, faz o teste aí com a versão gratuita, porque muitas vezes você tem um pendrive que você pensa, ah, eu não vou mais recuperar aqueles arquivos, poxa, aquelas fotos que eu apaguei da câmera, nunca mais verei. De repente, o Recovered consegue recuperar de boa para você. Só que aí, mais uma vez eu falo, eu utilizei a versão 8.0.4. Se você utilizou alguma versão mais recente, ou alguma versão mais antiga, ou o site está com um link que você não conseguiu achar, me avisa, bota aí nos comentários que eu estou aqui para ajudar vocês. E também tem o próprio sistema de suporte ali da Wondershare Recovery. Então, com isso, meus amigos e minhas amigas, eu agradeço muito por vocês terem ficado até aqui e assistido esse vídeo. Pessoal da Wondershare, eu agradeço muito por vocês terem me dado a oportunidade de fazer uma breve análise, um review dessa versão gratuita aí do programa. Muito obrigado pelo voto de confiança, espero que possamos fazer muitas outras parcerias pessoal da Wondershare. E você que está assistindo esse vídeo, colabora aí com o like se você gostou e se ajudou para a Dedell o aplicativo, bota aí nos comentários também. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Lembra que aqui no canal os vídeos são todas as sextas, sábados e domingos ao meio-dia. Fiquem na sombra porque eu estou com muita paz e nos próximos vídeos, com certeza, tem muito mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho